Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso TJ Regional desta segunda-feira com os seguintes destaques. Homem é morto a tiros no Jardim Paraíso. Fim de semana com muitos acidentes de trânsito em Tucuruí. E FPA entrará em greve por salários e corte de verbas. Esse é o nosso TJ Regional. Já está no ar. 13 unidades de ensino do Instituto Federal do Pará entram em greve nesta segunda-feira. Olá a todos que nos acompanham. Pois é, o Instituto Federal do Pará, Campus Tucuruí, e outras 12 unidades de ensino instaladas aqui no Estado, também do IFPA, aderiram à greve nesta segunda-feira. Os motivos são o reajuste salarial, que não ocorre desde 2017, e também os cortes nos orçamentos que estão sendo feitos, principalmente nos últimos dias. A greve não tem data limite para ser encerrada, como explica o professor Marcelo, que concedeu uma entrevista à nossa equipe de reportagem e falou mais a respeito desta greve. A motivação da nossa greve são principalmente duas. A primeira delas são os sucessivos cortes que a rede federal, como um todo, tem sofrido a partir do governo. É importante que a gente deixe claro, por exemplo, que sexta-feira, dia 27, o governo cortou do orçamento do MEC 3 bilhões e 200 milhões de reais de toda a pasta do MEC. Isso afeta estudos federais, universidades federais como um todo. Só nos estudos federais do Brasil inteiro, a gente teve 350 milhões cortados. Então, isso inviabiliza as atividades de ensino, de pesquisa, de extensão. Isso afeta a assistência estudantil, porque os alunos precisam de bolsa, de auxílio. Então, isso dificulta muito a situação. E essa é a primeira motivação para a nossa paralisação, para a nossa greve a partir de hoje. A segunda motivação da nossa greve está ligada ao reajuste salarial. Os servidores públicos federais do Instituto Federal do Pará, docentes e técnicos, estão sem reajuste desde 2017. Ou seja, já são cinco anos sem reajuste. Você que está me ouvindo aí, que está me assistindo, se você imaginar o preço de um quilo de carne há cinco anos atrás e hoje, você vai perceber o que eu estou falando. Então, e não só o preço da carne, do arroz, do feijão. E eu nem estou falando da gasolina, nem estou falando do lugar de cozinha. Então, assim, o aumento da inflação tem corroído nossos salários e a gente não tem tido outra alternativa a não ser cruzar os braços. Então, essas são as duas motivações para a deflagração dessa greve dos professores e servidores, em geral, do IFPA Campos Tucuruí. É importante também colocar que, além do Campos Tucuruí, a gente já tem 12 campos, são 18 campos do IFPA. Em todo o Pará, a gente já tem 12 campos que aderiram também à greve por conta dessas problemáticas. Como é que ficaram os atendimentos aqui no Campos Tucuruí após ser decretada a greve? Olha só, o comando de greve deflagrou a greve. A partir de hoje, a gente marcou uma reunião com a gestão para definir com a gestão o que seriam serviços essenciais. A gente dialogou com eles, perguntou, inclusive, para eles o que vocês acham que é essencial. E aí, a gente combinou um percentual de 30% de serviços funcionando no Instituto. Eles definiram que era essencial atividade do protocolo, da assistência estudantil, atividade de setor de contratos, de licitação, porque se estiver acontecendo algum processo, não é importante parar, não é bom para o Instituto. Então, resumindo, a gente definiu junto com a gestão que 30% do campus vai estar funcionando. Se vocês quiserem, precisarem de alguma atividade administrativa, alguma demanda, podem vir que o campus vai estar funcionando. O que está parado essencialmente são as atividades docentes, que envolvem ensino, pesquisa, extensão, incluindo algumas exceções, são essas atividades que estão paradas. Há alguma previsão para o encerramento da greve ou não? Olha, essa pergunta é difícil de responder porque ela depende do governo. A gente está, desde 2019, tentando abrir uma mesa de negociação com o governo, e o governo simplesmente ainda não sentou com a gente nem para ouvir o que a gente quer dialogar em relação ao nosso reajuste. Em função disso, a gente não tem previsão, é uma greve por tempo indeterminado. O governo que vai dizer para a gente quando é que a gente pode sentar e conversar sobre o reajuste. E aí, a partir desse atendimento dessas reivindicações, a partir do governo, a gente vai sentar e vai ver de que forma a gente pode paralisar a greve. Fim de semana com muitos acidentes de trânsito em Tucuruí. O final de semana ficou marcado por uma sequência de acidentes no trânsito. Colisões que aconteceram na rodovia BR-422, no bairro do Getate e em outros pontos da cidade, como explica o diretor da CTTUC, Sandoval Filho. Isso. Tivemos na sexta-feira, no final da tarde, um acidente gravíssimo. Um caminhão colidiu com duas caminhonetes que uma ia rebocando a outra e aí perderam o controle. Veio sair da pista, subiram ao canteiro central e uma delas se bateu no porte, ficou muito comprometida. O porte ficou lá numa situação de risco e só foi solucionada essa situação no sábado de manhã. Tivemos um certo transtorno, mas nós fomos lá, fizemos as nossas barreiras de contenção de segurança para que não aconteça outro acidente. Isso na sexta-feira. No sábado também tivemos um acidente gravíssimo lá na rua Maranhão, lá no Getate. Um cidadão também em alta velocidade, em uma moto, colidiu em um veículo parado, mas foi acionado o SAMU, levou para o hospital e ele está sob os cuidados médicos. Tivemos também no domingo um outro acidente que foi registrado também pela companhia de trânsito à noite lá na Avenida Danilo do Gaia. Também um carro de passeio bateu em um motoqueiro, o motoqueiro também se feriu e foi acionado o sistema de saúde, foi para o hospital também. E hoje de manhã nós tivemos um outro veículo também que derrubou um porte aqui na BR-422. Os acidentes resultaram em muitos prejuízos, danos à saúde e danos também ao patrimônio público. Só aqui na rodovia BR-422, dois portes foram derrubados em decorrência a essas colisões. E felizmente para nós, esses acidentes aconteceram foi só danos materiais altíssimos, porém nós louvamos que não houve vítima fatal nenhuma. Todos eles estão sendo atendidos, uns estão na UPA, outros estão no hospital regional sobre os cuidados médicos, mas graças a Deus até agora nenhum foi a óbito e nós estamos nesse momento com a nossa equipe lá nos hospitais para colher a informação para a gente saber mais precisamente os danos pessoais causados com esses veículos, levando em consideração que a maioria desses veículos estavam com sintomas, os condutores estavam com sintomas de embriaguez, tinha bebida, garrafa de bebida nos veículos, então foi um final de semana muito complicado na questão de bebida e trânsito. Maio é um mês dedicado à conscientização no trânsito. Em Tucuruí, várias ações foram realizadas, mas Vavá ressalta que esses trabalhos só são válidos se os condutores colaborarem. Por mais que nós tenhamos nesse mês feito várias palestras, nós fizemos várias operações de fiscalização, operação de educação, mas acidente praticamente se você beber e for dirigir é inevitável, isso é uma questão de consciência. Então nós nos deparamos com esses acidentes, sinais característicos robustos de bebida alcoólica, de pessoas que estavam sem capacete, pessoas que ainda querem desafiar a vida e nós primamos por ela. Graças a Deus, todos os danos que aconteceram nesse final de semana foram todos danos materiais, a maioria dos veículos está aqui no nosso poder, está na nossa companhia, para a gente poder fazer a restituição para o dono do veículo. Conheça os cinco últimos ganhadores da promoção Amor para Toda a Vida da Associação Comercial e Industrial de Tucuruí. Olá a todos que nos acompanham, pois é, a gente está encerrando aqui, né, essa campanha da Associação Comercial e Industrial de Tucuruí, Amor para Toda a Vida, que é a campanha aí do Mês das Mães e que hoje sorteou cinco pessoas, hoje foram cinco pessoas que estarão levando para casa mil reais em vale-compras. A gente vai conversar agora aqui com o Laurindo, porque é um momento de muita gratidão, muita felicidade, né, Laurindo? Justamente, você já disse tudo, o momento que se resume agora, gratidão. Por quê? Desde o início da nossa campanha, durante o teu desenvolvimento e agora finalizando com chave de ouro, sorteando cinco vale-compras, tudo transcorreu na mais absoluta, no mais absoluto sucesso, tá, corretamente. Então, motivo de muitos agradecimentos e agradecimentos nós vamos também se estendê-los, em especial a todo aquele cliente, consumidor de Tucuruí, que foram às ru-compras, preencher os seus cupons nas rosas, aquele consumidor que sempre acreditou nos nossos projetos. Por essa razão, estamos melhorando a cada dia mais. Vamos melhorar nossa campanha, porque o nosso consumidor merece, precisa ser reconhecido. Agradecer todas as empresas que participaram da nossa campanha, agradecer também todas as empresas patrocinadoras, porque viabilizaram a realização da nossa campanha. Faço questão agora aqui de anunciar os ganhadores, os cinco sortudos que vão levar mil reais em vale-compras. A primeira ganhadora é Adriene Martins Castro, que comprou no Super Vende Bem. A segunda ganhadora é Laide da Silva Lima, cliente da Rede Minas Farma. Vera Lúcia Silva Feitosa, cliente da Rede Minas Farma. De novo, dois ganhadores da Rede Minas Farma. Maria Holanda dos Santos Marques, cliente da Clínica Tucuruí. E também o Edmar Santos da Silva, cliente da loja Agrotuc. A todos esses nossos parabéns, novamente nossos agradecimentos. E vale lembrar que foram oito mil reais em vale-compras, né? Oito mil reais em vale-compras, dividido em quatro sorteios no decorrer do mês de maio. Por isso que a nossa campanha se dominou mês das mães, não dia das mães. Porque dia das mães, a gente ia fazer um sorteio só e acabava a festa. Então, nós preferimos estender essa festa o mês todo, sorteando o mês todo. Muito obrigado, Laurindo. E agora a gente conversa aqui também com o Celso, vice-presidente aqui da CIT, que está muito feliz, porque afinal de contas, né Celso, muitas pessoas hoje felizes aqui em Tucuruí. E pessoas que compram no comércio local, que é também muito importante para aquecimento aqui da nossa economia. Isso é verdade. Fechando aqui a campanha com esses cinco sorteios, contemplando oito clientes, né? Mais do que merecedores, né? Compraram, buscaram seus cupons, preencheram. E isso traz um ânimo a mais para a gente, porque realmente está distribuindo prêmios, valores em compra. A pessoa vai escolher onde ela quer comprar, onde ela quer gastar este valor. E realmente mais um sorteio do mês das mães, amor para toda a vida. Isso vem gratificar e trazer cada vez mais promoções que venham a contemplar os clientes de Tucuruí. Muito obrigado, Celso, pela sua participação aqui conosco. Obrigado também ao Laurindo. E é isso. Momento de muita alegria, muita felicidade para todas essas pessoas, para a Associação Comercial e Industrial de Tucuruí. E você que não ganhou, não se preocupe, porque mais promoções estão a caminho. E claro, que você também vai continuar participando e concorrendo. É o que a gente mais deseja. E parabéns a todos os grandes sortudos deste final de semana. Homem é morto a tiros na rua Nicolau Zumero, no bairro Jardim Paraíso. Pois é, esse crime ocorreu na rua Nicolau Zumero, que fica localizada no bairro Jardim Paraíso. A vítima, identificada como Lucielson Bahia, de apenas 23 anos, foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo. O segundo-tenente da Polícia Militar conversou com a nossa equipe de reportagem e deu mais detalhes acerca do crime, bem como das investigações que já seguem avançadas, inclusive já conseguiram identificar um dos autores do crime. O indivíduo principal suspeito, ele acabou de sair do sistema penal, do sistema prisional. Ele tinha sido preso porque ele tinha feito uma tentativa de roubo contra um policial militar, a motocicleta. Ele foi preso à época e saiu recentemente. E ele é o principal suspeito de ter cometido esse homicídio ali no bairro Jardim Paraíso. Aqui tudo indica, foi armada uma casinha para a vítima, ela foi convidada até nesse local. Chegou lá, dois indivíduos a pé chegaram e efetuaram os disparos. Cumpre em ressalvar que a vítima também já tem várias passagens pela Polícia Militar por tráfico de drogas, mas não é por isso que nós vamos deixar de correr atrás, de trazer uma resposta para a sociedade por esse homicídio que aconteceu aqui. Então nós já temos o suspeito e nas próximas horas, com certeza, a Polícia Militar juntamente com a Polícia Civil iremos dar uma resposta e fazer a prisão desse nacional que acabou de sair do sistema prisional, mas pelo jeito nós vimos que ele não foi ressocializado. Então ele tem que voltar para lá para poder verificar se possivelmente, futuramente, ele tem condição de viver em sociedade porque nesse momento ele não tem, acabou de sair e já cometeu um outro crime, Paco. A motivação do crime ainda é desconhecida. A polícia continua a investigar o caso. Os dois homens envolvidos na ação criminosa teriam chegado e saído a pé do local do crime. Foi informado realmente que chegaram lá a pé, efetuaram os disparos e fugiram. A área de mata, a área ignorada. Como eu falei, a Polícia Militar fez diligências no momento, mas até agora não conseguimos encontrar. Mas nas próximas horas, com certeza, o nosso serviço de inteligência, o serviço de investigação da Polícia Civil vai até chegar até esse criminoso que nós já temos a identificação dele, como foi falado. Acabou de sair poucos dias do sistema prisional, Paco. A polícia conta com apoio de imagens de câmeras de monitoramento e com denúncias anônimas de populares para chegar aos autores do crime. A participação popular nesse momento é de suma importância, porque os cidadãos ali que moram, eles conhecem e já verificaram quem foi esse criminoso. Então eles conseguem dar mais informações para a gente e se precisar ligar a Ligue 190 ou Ligue 181, que vai ser feita a denúncia anônima, vai ser mantido em total sigilo. Nós vamos conseguir fazer a prisão desse criminoso para que ele não cometa outros crimes como ele já cometeu. Então ele está armado, então ele é um grande perigo para a sociedade, então nós temos que o mais rápido possível estar fazendo uma resposta aí, estar fazendo a prisão dele e encaminhar novamente para o sistema prisional, Paco. E a denúncia pode ser feita de forma anônima? De forma anônima no 181, pode deixar também mensagem no nosso Instagram, se precisar. Nós temos um celular funcional também, que é o 949-8110-0176 também. Ele tem o WhatsApp, se quiser falar com a gente e deixar informações, nós vamos correr atrás, nós vamos dar uma resposta para a sociedade que fizer essa denúncia, Paco. Assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você, o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no final de semana e no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo nos permitir. Até lá. Legenda Adriana Zanotto